Olá, esse é um recado a todas as pessoas que puderem ajudar nesse processo de construção de uma sociedade melhor. Nós somos um grupo de pessoas dedicadas a estudar Londrina, eu sou o líder dela, me considero, afinal de contas diz que gestão tem que ter liderança, então eu assumo essa liderança, mas é um grupo pequeno, mas um grupo bastante dedicado. Nós já fizemos a apresentação desse projeto no Japão, nos Estados Unidos, estamos há muitos anos estudando a cidade, área urbana, rural, são milhares e milhares de fotos, de vídeos, tentando entender a cidade em seus detalhes, da energia ao saneamento, da poluição difusa e a eutrofização dos lagos, do escoamento, da drenagem urbana, da questão do trânsito, da violência, e isso nos qualifica quando se dedica, assim, quando se estuda, igual você faz um mestrado, um curso, você aprende, qualifica, mesma coisa que nós fazemos, só que com a cidade, participamos de conselho, influenciamos na legislação, então somos gente séria, qualificada, competente, e que não temos o direito de dizer, nós podemos fazer uma revolução para a sustentabilidade, nós podemos transformar completamente a maneira de ver e as questões ambientais e de sustentabilidade na cidade, desde que a gente faça um plano sério, com visão sistêmica, holística, nós sabemos que que são, como são geridos recursos públicos, orçamento, PPA, lei de diretrizes, sabemos disso, isso é uma conversa que muita gente tenta dizer que nós não temos plano escrito e nós temos, temos inclusive em inglês, mas não é esse o foco, o foco é que o gestor que entra e é aprisionado pela demanda, que não tem tempo de planejar como se faz, inclusive o professor, de ter reuniões com grandes grupos o tempo todo, na qual se tem uma visão de todos os problemas, de diversas secretarias, para que junto, encontre soluções, não tenha se dado atenção aos conselhos e às suas propostas, os seus estudos, na forma necessária. Então, com todo respeito, não é só Londrina, não se trata de uma crítica ao prefeito Quirefe, mas esse modelo de gestão pública, quem estuda um pouco mais, já vê que ele está claramente fragilizado, ele é irrecuperável, ele é um modelo falido, porque ele não é um modelo que implementa o conceito de cidade educadora, de solução na origem, de sensibilidade ambiental, de relação de causa e efeito, de aumento do capital social, e todas as cidades do mundo que passaram por revoluções, por transformações, todas elas têm algo em comum, que é a elevação do capital social, a elevação do capital humano, a mobilização. Como nós vamos resolver as questões? O secretário A ou B, não adianta dizer, eu não tenho fiscais, eu tenho hoje três vezes menos fiscais do que há 40 anos atrás, isso não resolve. Qual a solução? A gestão integral, integrada, divisão do território, ao invés de pequenas estruturas. O personal prefeitureito, como nós brincamos, que é o agente de desenvolvimento local, que cuida de uma determinada região, e vai cuidar desde a programação extra-classe com os alunos, ao lazer dos idosos no final de semana, a limpeza da rua, varrição, lixo, resíduo, que vai propor um plano de negócio, alguma coisa pra aquela região, ativar o comitê daquela região, gerir pelas águas, que é a mais moderna forma pra se evitar assoreamento, contaminação, enchente, esse problema grave, como nós vamos resolver enchente? Nós já estamos isso na legislação, mas a gente não coloca na prática. Senhores, é uma questão de respeito àquelas pessoas que, como eu, estão há anos se dedicando a exclusivamente fazer isso, muitas horas ao dia, durante meses e meses, feriados, fazendo isso, 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 estudando, estudando, lendo sobre gestão, documentando a cidade, fotografando, que conhecemos todas as áreas rurais, de Itacoarum, na Lerroville, do extremo sul, lá da fazenda Acolá, conheço tudo, tem material na internet, já levei criança aos nossos corvos, aos nossos rios, estação de tratamento de água, esgoto, sistema de estação de tratamento, energia, transporte, trânsito, rios, rural, situação, levantamento das cidades da região, é muito sério o que nós temos proposto com a cidade, e pela nossa postura, talvez, de pressionar a sociedade, ela é reativa e é lamentável que diferentes instituições e pessoas possam ouvir afirmações desse nível, de que é possível fazer uma revolução econômica, social e ambiental, implementar um programa de sustentabilidade, e essas pessoas não deem o segundo passo, não reajam, não reajam, e a cidade paga por isso, pessoas morrendo no trânsito, pessoas morrendo na violência urbana, porque a gente não atua de forma técnica, senhores, o modelo de gestão urbana das cidades brasileiras está falido, irrecuperável, desafio qualquer um interlocutor, a partir para um debate, comigo, por exemplo, e mostrar que existe recuperação nesse modelo. Todas as cidades são um caos gerencial, uma melhor, um pouco mais, um pouco menos em algum tema, mas todas. Um abismo gigante está à frente das cidades, aumento da violência, da degradação, do acidente no trânsito, a diminuição da sensibilidade da população, da solidariedade. A gente vê a sociedade partindo para um grande fracasso. E o gestor, imagina, não sei o que o gestor imagina. E as desculpas, e as desculpas, e as desculpas, e as desculpas, porque a gente não tem conhecimento do que está fazendo na profundidade necessária. Porque a gente sabe que esse conhecimento se dá no decorrer de muitos anos. Quantos secretários já entraram na prefeitura, desde que a gente começou a isso, em quantos temas? Qual papel nós tivemos junto ao Conselho de Meio Ambiente, junto com o Conselho, por exemplo, com relação à coleta seletiva? Brigando com a CMTU, com os catadores, para criar as cooperativas, já aperfeiçoamos, já melhoramos. E a gente vê, por falta de controle da prefeitura, essa situação complicada, mas ainda assim, muito melhor do que estava antigamente. O nível de comprometimento, de seriedade, de honestidade, e de franqueza, e de chamar a atenção, e de chamar a responsabilidade. Afinal de contas, somos militantes. E se somos militantes, temos esse direito de dizer, olha, ninguém está dizendo que você não está trabalhando, secretário A, secretário B, prefeito, vereador. Mas você não está fazendo a coisa certa. Porque nós temos uma consultoria que custaria milhões. Nós estamos mostrando o porquê, como, quando, quanto custa, quem. Nós gostamos de dados. Nós gostamos de metas. Nós gostamos de planos. Aliás, gostamos não na gestão, é absolutamente necessário. A gestão é amadora, porque tem uma série de conceitos científicos de gestão, que não é implementado pelos servidores, pelos secretários, pela gestão da cidade, pelas suas companhias. Alguns secretários, eu tenho que parabenizar, por exemplo, gerinhas da CMTU, tem dado bastante atenção, já avançamos, mas a coisa não tem avançado. Se o prefeito recebesse apoio de diversos segmentos da sociedade, que conhece esse projeto, que conhece e gosta, mas que não dá o passo seguinte, é lamentável. Olha que nós já apresentamos ele no SEBRAE, na ASIL, em várias situações, na UEL, em diferentes lugares, diferentes ambientes, e é unânime de que é interessante, mas as pessoas simplesmente não dão o segundo passo. O que é que nós temos que fazer? Quanta dedicação, quanto tempo nós vamos ficar esperando? Agora, esse projeto já é, sempre foi, aliás, já faz muitos anos, aprovado pelo Conselho, aprovado em conferência, ainda ontem, dia 13 de maio, foi criada uma comissão de implementação. Qual tempo, senhores, quando falamos de um projeto dessa magnitude, significa que temos que planejar uma série de reuniões técnicas? O que nós gostamos e precisamos é de técnicos. Do IPU, da UEL, por favor, a discussão não é amadora, a discussão é técnica, nós temos conceitos gerenciais, nós temos estratégias gerenciais, e queremos colocar para os técnicos essas estratégias. Sabemos relatar as deficiências, as fraquezas em profundidade. Aqui ninguém está brefando, nós não temos o direito de chegar para uma autoridade, e isso não é uma desqualificação, isso é uma constatação, de que, infelizmente, por uma série de situações, a gestão não é uma gestão científica, não é uma gestão técnica, não se tem uma visão holística e sistêmica, e essas palavras não são palavras bonitas, não, ela tem significado claro, claro, objetivo, que ou se tem a visão holística, sistêmica, ou a gente não consegue encontrar solução de fato para os nossos problemas. Então esse é o desafio, até quando as autoridades dessa cidade vão ser reativas, vão ser lentas nessa tomada de decisão. Os senhores têm a obrigação de nos ouvir, nos dar a atenção necessária, aperfeiçoar aquilo que nós já temos, ou então dizer, olha, isso pessoal está viajando na Maonese, isso aqui não se aplica, por isso, por isso, por isso, porque nós estamos preparados para o embate. Cada secretaria, nós sabemos a deficiência, o que pode ser feito do nosso ponto de vista. Estamos anulando o que o senhor está fazendo? Não, não estamos falando isso. Nós estamos dizendo que é possível uma nova estratégia de gestão pública, com o conceito de cidade educadora, com mobilização, com uma política de voluntariado, com uma visão sistêmica, conceito de solução na origem, sensibilidade ambiental, ou seja, os conceitos que são utilizados nas modernas cidades do mundo. Por que que nós vamos ficar reativos a esse tipo de iniciativa? Que é um debate técnico, da energia ao saneamento, da sanepá sua situação ao escoamento à poluição difusa, das bacias de sedimentação, à ausência de um plano de recursos hídricos, da lei de saneamento que contribuímos, trabalhamos nela, ajudamos, à ausência de um plano de lazer, um potencial de ecoturismo fantástico que não temos um hotel fazenda na margem do rio Tchubaji. 84 rios na área urbana com águas cristalinas, muitas vezes que a gente não sabe sequer avaliar, nem nos vender no cenário nacional ou internacional. São muitas questões. O tema é complexo. E o tema complexo precisa ser tratado com a seriedade necessária, com o tempo necessário, com o planejamento necessário. Por quê? Para que se tenha uma visão sistêmica, se relaciona ao jovem que está na periferia com o aumento do turismo, por exemplo, com a criação de uma política municipal de ecoesporte e ecoturismo. Da possibilidade das estradas, parques no distrito, a transformação dos distritos em ilhas de excelência de gestão. Por que os distritos tão pequenos não são utilizados para serem ilhas de excelência de gestão? Para serem unidades perfeitas para que lá, se motivando a sociedade, se aplique uma série de conceitos científicos que a gente transforme completamente a vida naqueles distritos. conhecemos o Tibagi, o Três Bocas, o Apicareninha, Taquaruna, Lerroville, Ilerê, Guaravera, Guaracá, a RPPN, Mata do Barão, a Mata do Godói, a Fazenda Acolar, o assentamento Eli Vive, o Salto do Apicareninha, embaixo do Salto do Apicareninha. Conhecemos o território na profundidade necessária. São milhares de horas de estudo. Não tem, senhores, ninguém na cidade, nenhum professor, ninguém na universidade que fez e tem a dedicação e o conhecimento que nós temos. Não estamos falando isso aqui no sentido de nos autos promovermos, de sermos megalomaníacos. Isso é uma constatação. Porque as pessoas têm foco, elas trabalham nas mais diferentes atividades e nos seus estudos, e nós não. O nosso foco é tentar compreender e apresentar as melhores soluções para a cidade. Senhores vereadores, há quanto tempo os senhores não nos conhecem? Há quanto tempo, secretários, nós já estamos no quarto mês, prefeito Kirev, prefeito, essa conversa era para ter sido feita na transição, no primeiro dia ter sido anunciada, nós já estamos indo para quatro meses, prefeito, quantos bueiros foram entupidos, quanto assalamento entrou no nosso lago, nós já estamos pedindo recurso, não, nós já estamos apresentando como gerar recurso. Esse é um outro discurso. As nossas propostas não são propostas para aumentar custos, é exatamente o contrário. nós trabalhamos com gestão, com foco financeiro. Sabemos o que é gerenciamento, as limitações culturais, orçamentárias da prefeitura. Ninguém está apresentando, como às vezes é muito comum, vai um líder de uma organização, olha, um projeto assim, assim, para a prefeitura pagar, não. Os nossos projetos é para economizar recurso público. É o contrário. É o contrário. Ele chega no limite do meu caso, por exemplo, que o prefeito, mesmo que sutilmente me fez um convite para participar da sua equipe, eu digo não, desde que, e sim, somente se você não precisar pagar o meu salário, se eu posso ser voluntário durante algumas horas, né, suficiente para encaminhar muito bem, como trabalho bastante, e o trabalho se resumiria naquela forma, sequer a minha própria pessoa, por exemplo, como líder desse processo, eu aceito recurso público. Sabemos como gerar e muito recurso público. Sabemos como resolver, como limpar os campos, os fundos de vale, como reduzir a questão do lixo. Estamos alinhados com o conceito do lixo zero, dos gerinhas da CMTU, que está sendo uma exceção entre os secretários do prefeito, que já tem dado bastante atenção, embora também a gente precise avançar mais ainda. Esse é um desafio, um desafio de gente comprometida, um desafio de pessoas que só querem o bem da cidade, que estão há anos, há anos trabalhando direto, no meu caso, é um caso à parte, porque consigo trabalhar direto, sábado, domingo, uma média de 15, às vezes 20 horas por dia, senhores. Sou orgulhoso de poder dizer isso, ganhando muito pouco, com esforços pessoais para não mudar de atividade, porque trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, adquiri um capital, falei, não posso, como? Tenho que colocar isso para a sociedade. E aí, por uma série de situações, nós tivemos, começamos a implementar esse projeto na gestão passada, mas por uma questão de corrupção e outros problemas, nós tivemos que abandonar, porque é um processo transformador, o prefeito é o líder, a transparência é a base, o discurso com foco financeiro, o cidadão tem que entender que os recursos dele estão sendo gastos da forma mais inteligente, eficaz possível, e o que ele vai poder fazer. Desde não impermeabilizando o seu imóvel, ou removendo um pedaço de cimento para diminuir a enchente no lago, mudando a sua postura no trânsito, participando de um comitê, de um conselho. O nosso capital social é baixíssimo. E aí muita gente diz, não, mas são tantas instituições, senhores, quando a gente trabalha com o indicador, você vê que é uma piada. Imagine, por exemplo, a conferência, que é importante, que já é um grande avanço, temos que refletir, a conferência da transparência, ou mesmo a conferência do turismo. 50 pessoas no turismo, 200 na conferência da transparência, no total 500 pessoas. Quanto isso significa em percentual? Parece muito, né? O político que chega na reunião tem 500 pessoas, imagina que é muito. Mas se a gente imaginar que 1% da população de Londrina, 1% daria 5 mil pessoas, então 500 pessoas dá exatamente 0,1%. Então não é possível alguém querer afirmar que 0,1%, 0,0,0,0,1% é o capital social de uma cidade como a nossa? É isso? É isso que é o padrão internacional? E as nossas escolas abandonadas, com mato alto, com os pais que não estão nem aí? E a nossa capacidade de pensar, de contribuir na saúde, na redução da violência? A nossa capacidade real de mobilização? E a política municipal de voluntariado que nós propomos? Os senhores conhecem? a pontuação, o cadastro do voluntário, as honrarias quando atingir determinada pontuação na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, como uma forma de compensação. Senhores, senhoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por favor, o tempo necessário para que a cidade sorva desse conhecimento que custou tanto para ser adquirido, que custou tanto, tanto esforço pessoal, é uma questão de dignidade, de respeito às pessoas. Nós não estamos pedindo nada senão atenção para que esses conceitos, esse diagnóstico que nós temos da cidade possa ser colocado às claras a todos e que a gente junto, pactuando numa proposta clara também que temos, possamos transformar a cidade completamente. E transformar a cidade significa deixá-la uma cidade sustentável, com pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental. Econômico, muita gente imagina que ambientalistas, que sustentabilistas não pensam no econômico, é exatamente o contrário. Sem recursos não tem nada, não se consegue nada, o foco econômico, isso inclui a redução de custo, isso inclui a participação ou até mesmo a contribuição, porque não acreditamos e defendemos as agências de desenvolvimento. O que são as agências de desenvolvimento local? Quais países têm? Ou de que forma elas vão atuar? O que é a divisão da cidade em quatro regiões equivalente às subprefeituras? A subdivisão em 40? O que é o profissional chamado professor de cidade, que cuida da drenagem ao saneamento, que cuida da arborização à ativação social, do comitê à dengue? O que é esse personagem? Ele existe? Qual ação concreta já foram feitas? Quais experiências nós podemos mostrar? senhores, cidade de Londrina, cidadão, é muita responsabilidade o que nós estamos propondo, é muita seriedade, é muita dedicação, anos e anos e anos, você imagina que eu, particularmente, desde 1988, senhores, em 90, fundei a Patrulha das Águas, fundei a Federação Paranaense de Canoagem, dei aula lá no IAT durante quase 10 anos, em razão disso, o meu envolvimento com as águas, desci todos os rios aqui de Londrina, junto com tantas pessoas aí, com isso me envolvi, conheço a Pucarã, na Arapongas, Rolândia, digo conheço, fui lá estudar os bueiros, as ruas, a parte que vem para Londrina, que lá é um divisor de bacia, nós temos que pensar Londrina, temos que pensar a nossa região hidrográfica e a nossa região metropolitana. De que forma vamos nos unir, convocar o governo do Estado, para participar dessa experiência, o governo federal, e dizer, olha, nós temos um modelo de administração nova, técnica, científica, por que, senhores? A grande verdade é o seguinte, esse modelo de gestão é um modelo armador, ele é um modelo que desconsidera vários conceitos científicos, estou preparado para esse debate se alguém quiser fazê-lo. e com isso nós somos uma cidade burra, uma cidade que não estou dizendo que não tem coisas que funcionem bem, não, não é isso, pelo amor de Deus, nós estamos falando no conceito, enquanto visão sistêmica e holística da cidade. E essas palavras são palavras que têm significado real na gestão. O que é a gestão com foco financeiro? O que é a gestão que valoriza, que tem meritocracia? O que é a gestão que empodera conselhos e pessoas? O que é a gestão que todos se sentem prefeitos? Senhores vereadores, eu lhes peço, secretários, prefeitos, sociedade de Londrina, é muito sério, se quiserem, informação tem aos montes, um portal completo, já está desatualizado, nós mesmos o que fizemos, não temos recurso para tal, mas tem muita informação, por exemplo, na área de resíduos, nesse portal, está lá, maior quantidade de informação, mas uma maior, muito maior do que a que tem, por exemplo, a CMTU. Nós tivemos um movimento maravilhoso, Londrina Competitiva, está lá registrado, ninguém registrou, não registramos porque percebemos a grandeza do movimento, vídeos, fotos, e aí vai, e aí vai, aí vai. O observatório, participamos do observatório, desde o seu lançamento, registramos, criamos um portal, agora na transferência. Então, os senhores têm que ter a seguinte certeza, trata-se de gente séria, comprometida, dedicada durante muitos e muitos anos, utilizando as tecnologias. Então, não somos caipira, com a ideia, não, sabemos o que é, Wi-Fi, top, imagem de satélite, geoprocessamento, você imagina que Londrina já recebeu, eu particularmente, material que eu fiz, que saiu em 2009, em matéria nacional, povo de Londrina, nem sabe, é a primeira cidade que tem um mapa, e toda a área rural, que casa e funde-se sobre as imagens de satélite, saiu na revista Veja, no portal da revista Veja, aqui, você não sabe nem de que é que eu tô falando. Senhores, seriedade, técnica, planejamento, gestão, atenção, atenção, nós só queremos, aquilo que estamos tentando construir, um pouquinho do seu respeito, da sua atenção, e parar de amadorismo, gente, a gente não consegue interpretar, a maioria dos problemas, de forma científica, e então você fica correndo atrás, de tentar apagar os efeitos, não se aplica, por exemplo, o que é comum na adrenagem urbana, chamado, controlo de solução na origem, como diz os portugueses, né, o que é a poluição difusa, a drenagem urbana sustentável, o que são os imóveis verdes, e as nossas metas de sustentabilidade, e a cidade com baixíssima violência, baixíssimo índice de acidente de trânsito, isso é possível, nós afirmamos que é possível, nós afirmamos que é possível economizar milhões, melhorar as condições de educação, completa da nossa população, nós temos uma estratégia, um método, um plano, tá fechado? Não, tem que ser discutido, aperfeiçoado, incrementado, nós temos técnicos, temos muita gente na cidade que vai contribuir, mas é preciso que entendam e respeitam o esforço que já foi feito até agora, exatamente no sentido de se construir esse material, de se construir esse capital de conhecimentos, de intervenções que também foram feitas, porque nós intervimos o tempo todo, no conselho de meio ambiente, em tantas instâncias, em técnicos, em palestras, enfim, nós já estamos tentando, já temos uma contribuição factível, mensurável, que já fizemos com a nossa ação na cidade, agora nós precisamos ir para o estágio 2, o passo seguinte, por exemplo, o passo seguinte de você que está me ouvindo aí, qual é o passo seguinte que você vai dar? Você vai achar que é uma força de expressão, uma megalomania, afirmar que é possível transformar Londrina numa referência internacional de sustentabilidade, e aí sustentabilidade compreendendo o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental, e você vai se interessar para ver como é isso, ou apenas você vai achar que é o João das Águas, bradando e reclamando e só isso? Fica na sua consciência, cidadão, fica na sua consciência, político, fica na sua consciência, vereador, fica na sua consciência, prefeito, fica na sua consciência, secretários, nós estamos fazendo a nossa parte. Podemos parecer agressivo? Não sabemos mais o que fazer. Não sabemos, e é lógico, as críticas vêm exatamente porque, ao interpretar a cidade com esses conceitos técnicos, científicos, científicos, que é isso que nós acreditamos, nós vimos falhas muitas, elas aparecem de forma muito grave, e acabamos que criticamos mesmo, é o sentido de construção, a crítica não é no sentido de denegrir, de desqualificar absolutamente, a crítica é de dizer, olha, vamos ouvir esse pessoal, o que é que eles têm a dizer? Vamos dar o tempo necessário? como que nós, gestores, podemos abdicar da informação de um grupo, tão dedicado, que há tantos anos está envolvido, escrevendo, jornalistas, enfim, pensando, intervindo, participando, reuniões com o morador, com o grupo, enfim, é um capital enorme, crianças, quantas crianças eu já levei, hein, gente? Centenas de passeios com as crianças, fazendo intercaminhadas interpretativas, mostrando o bueiro, a árvore, a distância da árvore, a calçada, a acessibilidade, quantas e quantas, há quanto tempo fazendo isso? Qual domínio de território, código de obra ambiental, código de postura, lei de saneamento? Toda a legislação federal, de recursos hídricos, de meio ambiente, os programas federais, estadual, o que acontece pelo mundo, agora com a internet, fica fantástico, o uso das redes, né, da integração da população, através das redes, população de Londrina, população de Londrina, por favor, por favor, nós, militantes, sustentabilistas, só queremos um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu respeito, para que a cidade ganhe, com esse capital, com esse capital, que custaria muito, mas como dizem, santos de casa, não faz milagre, se viesse um doutor, um PHD, não sei quem, não sei de onde, da universidade, não sei de que, talvez a situação seja outra, mas como é o João das Águas, seu grupo, que vem há anos aí, então para com isso, uma questão de solidariedade, de respeito à cidade, ouçam-nos, ouçam-nos, este modelo de gestão está falido, é irrecuperável, é muito grave, quando você analisa, o impacto que ele tem, sobre a degradação, sobre a vida das pessoas, sobre o custo público, e como poderia ser, se aplicar, o ecometrópolo, sistema sustentável, de gestão pública compartilhada, que é a nossa plataforma, para Londrina, não, é a nossa plataforma, para o Brasil, começando com o Camber, depois de Londrina, com o Ibiporã, com a nossa região hidrográfica, mas é a nossa estratégia, nós mostramos, quais são, os erros graves, que existem na gestão da cidade, e que simplesmente, se não forem resolvidos, sob o ponto de vista de gestão, né, e aí, para quem quer aprender um pouco sobre gestão, leia o verdadeiro poder de Vicente Falcone, sua cabeça vai mudar completamente, completamente, a gente imagina que sabe, o que é gerenciamento de alguma coisa, mas você vai ver que sabe muito pouco, amigo, o verdadeiro poder de Vicente Falcone, fala desse livro, até porque, os benefícios da venda dele, vai para uma instituição que promove garotos, ajuda para garotos, que são bastante inteligentes em Minas Gerais, nos escutem, nos escutem, nós sabemos o que fazer, quando nos dedicamos, há anos e anos, tínhamos a certeza, de que no final, tem que ser um final feliz, obrigado.